Oi, meu nome é João Pedro e seja bem-vindo a Redbone, o seu canal de robótica. Bom, hoje nós vamos mostrar pra vocês o que é o Lego, quais são as partes físicas do Lego, quais são os motores e quais são os sensores e como é que eles funcionam. Como eu já tinha explicado no outro vídeo, nós temos duas versões de Lego. Existem, na verdade, duas versões de Lego. A NXT, que é a mais antiga, e a EV3, que é a mais atual. Nós temos as duas aqui do nosso laboratório. Esse daqui é o bloco, é o bloco do NXT, que é o que controla tudo. E esse daqui é o bloco do EV3, que é o que controla tudo da parte do EV3. Nós, além de termos os blocos, que são os computadores, as partes que pensam no Lego, nós também temos motores e sensores. O primeiro sensor que nós temos aqui é um sensor do EV3, que é o infravermelho. O infravermelho, ele funciona parecido com o condutor da casa de vocês. Na verdade, é o mesmo princípio. Se você quiser, por exemplo, testar na sua casa, pegar o infravermelho, botar contra o celular e apertar um botão, você vai ver que vai acender uma luzinha, não é? Essa luzinha, ela sai do seu controle e chega no receptor da televisão. A diferença aqui é que você tem o emissor e o receptor no mesmo dispositivo. Por essa luzinha branca que está aqui em cima, ele envia a luz que bate no objeto e retorna. E aí, aqui embaixo, não dá pra ver porque ele já está misturado com a carcaça, mas tem uma parte preta, que é a parte que recebe, que é a parte que fica na sua televisão. E aí, com essa diferença de tempo entre a distância que ele bateu lá e voltou, ele sabe a distância do que está na frente dele. Esse aqui é o sensor ultrassônico. Ele é do NXT, é da versão mais antiga do Lego. Como que ele funciona? O princípio dele é um pouco parecido com o do sensor infravermelho, mas ele usa som ao invés de luz. Ele tem um emissor e tem um receptor. O emissor envia uma certa frequência de onda, essa onda bate em alguma superfície e retorna pro receptor. E o tempo que demora pra onda bater nessa superfície e retornar pro receptor é o que define a distância entre o sensor e o objeto. Esse aqui é o nosso sensor de luminosidade e de cor do EV3, da versão mais recente. Bom, e como ele funciona? Ele tem três modos diferentes. Tem o modo em que ele pega a luz do ambiente e diz o quanto de luminosidade está chegando. Ele tem o modo em que ele envia uma luz e, de acordo com a cor daquela superfície, ele devolve uma luminosidade. Por exemplo, se for muito preto, preto absorve, então ele vai refletir pouco. Se for branca a superfície, branco reflete, então ele vai refletir muito. E tem o modo em que ele pega a cor, que funciona como o segundo modo, mas ao invés de ele te dar a refletância, ele te dá a cor que está ali embaixo. E esse aqui é o botão. É o mais simples dos sensores. Quando você aperta, ele deixa passar a corrente, ou seja, 1. Quando você desaperta, não deixa, ou seja, 0. Também tem o sensor de giroscópio, que infelizmente nós não temos. Mas como é que ele funciona? Se você vira ele para um lado, ou para o outro, ou para frente, ou para trás, ele percebe a diferença no nível e, com isso, você consegue fazer projetinhos como o de estabilização e etc. Nós também temos esse controlinho, que ele não é necessariamente um sensor, mas ele, junto com o sensor infravermelho, pode ser utilizado como se fosse um carinho de controle remoto. Da mesma forma que funciona o controle da sua televisão e a sua televisão, você pode fazer isso com o Lego também, utilizando esse controle. E temos também os motores. Eles são um pouquinho mais simples, nós temos alguns aqui para mostrar para vocês. Esse daqui é o motor da versão antiga do Lego, da versão do NXT. Esse daqui é o da versão mais recente. E falando ainda de motores, temos o último motor da linha Mindstorms, que é o motor médio. Motor médio, ele é, como o nome diz, um pouco menor do que o outro motor. Eu não falei, né? O nome do outro motor, esse aqui é o motor largo. Largo, largo, motor. Bom, esse daqui é o motor largo. Como o nome diz, ele é o maior motor da linha EV3, Mindstorms. E esse daqui é o motor médio, como o nome diz também, é um pouquinho menor e ele tem um pouquinho menos de força. Bom, e a parte mais importante do Lego Mindstorms, com certeza, é o bloco. Esse aqui é o bloco do NXT, da versão mais antiga do Lego. Ele tem alguns botões, ele tem algumas saídas de sensores e de motores também. E esse daqui é o nosso bloco mais recente, que é o do EV3. Ele tem capacidade de processamento maior, ele tem mais memória, ele tem entrada para cartão SD e entrada para USB, para você poder fazer a junção de vários blocos ao mesmo tempo. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por todos vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado por todos que deram dicas e deram sugestões também. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Por favor, não esqueçam de comentar e de compartilhar o vídeo, de entrar no nosso Instagram. e mandem suas dúvidas, escrevam aqui nos comentários, podem mandar no nosso Instagram também. E valeu, um abraço. Até a próxima. Tchau! Oi, meu nome é João Pedro e seja bem-vindo a Redbone, o seu canal de robótica.